Bom dia, meu povo! E minha pova! Gente, estamos aqui no vídeo corriqueiro, fazendo uma coisa um pouco diferente. Claro que ela vai participar, porque ela já é Miri do meu canal. Quanto tempo você já fez? Acho que já tem uns dois anos, um ano pelo menos, que você está aqui no canal comigo. Eu estava grávida de pouquinho da Maria, nem barriguete. Desse bebê. Gente, eu não tenho muita noção da tela. Acho que a Maria está aparecendo. Assim, espero. E a gente vai fazer um quadro novo aqui no canal. Eu vou trazer para vocês, que é uma curiosidade minha também, para saber qual é o The Best da pessoa. Então, qual é o produto favorito dela do boleto. Vocês querem saber? Tentando me chacoalhar muito, porque eu sou empolgada. Eu vou chacoalhar a câmera. Você conta para nós o que você carrega com você, o que você indica para a gente. Boa derra. Estou fazendo ela pegar as coisas dentro da mochila, com uma bebê no colo. Vamos lá. Qual que é o seu The Best? Tem um monte de coisa que é daqui, mas o meu favorito não é daqui. Não é daqui? Não. Maria falou que ia saber. Mary Kay. Está acabado. Um pó bronzeador, compacto, light medium da Mary Kay. Ele é um pó para finalizar ou ele é um pó para a pele toda? Eu uso como blush. E amo. Amo brilho. Amo chocada. Esse já é o segundo embalagem que eu trago aqui para a Áustria. E eu nem tenho uma consultora da Mary Kay. Sempre eu fico no desespero para alguém arrumar. E olha o estado. E a gente pode juntar eles, sabe? Porque tem um vídeo no canal aqui para você juntar. Você já deve saber juntar, né? Já assisti. Já assistiu? Sério? Mas não adiantou. Não? Adiantou e quebrou de novo. Putz. Mas ele é muito fino, ele é muito delicado. Então, eu acho que essas embalagens da Mary Kay são para colocar no estojo. Entendi. Mas como eu nunca comprei estojo e só usei ela assim, sempre quebra. Entendi. Então é por isso que eu sempre trago outro. Não tem problema para mim quebrar. Porque aí você traz ele e pronto. Então é o pó, eu vou pôr aqui embaixo para vocês. O pó compacto. Pó bronzeador compacto. Light medium da Urban Decay. Mary Kay. Muito mais simples. Preço muito melhor. Ele é barato, Tati? Eu acho que custa uns 40 reais. É ótimo. É ótimo. É ótimo o preço. Gente, de cão. Hashtag de cão. Muito obrigada, gente. Nada. Por ter participado. Em breve, eu acho que você vai poder perguntar para a Maria. Olha ali se gosta. Maria Flor, qual é o seu produto favorito? É o pincel, eu acho. Obrigada, viu, amiga? Nada. Obrigada a você. Gente, então agora eu e a Tati queremos saber, aposto que ela quer saber, qual que é o seu produto favorito em pó. Pode ser um blush, pode ser um iluminador, pode ser um bronzer, bronzing? Bronzer. O em pó que você ama. Conta aqui embaixo para a gente. E se você gostou, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. A gente já podia contratar a Tati, você não quer vir trabalhar aqui no canal com a gente? Você pode ficar de babá com a Maria? Vai ser uma boa troca. Vamos negociar. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, não se esqueçam. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Fala beijo, gente. Manda papá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.